O que mudaria, sim, em 2024, caso o Trump ganhe as eleições e se os republicanos também ganharem no Congresso, porque a política do Trump não é essa política generosa e de apoio e de solidariedade à Ucrânia. Aí muda a equação política, mais tensão no conflito, o que pode levar o Putin a ser mais agressivo também. Isso é naquele caso. No caso do Oriente Médio, também pode ser uma coisa parecida em outro lado. O Trump, chegando, pode ser muito mais agressivo do que o Biden, tanto em relação a Israel, querendo dar mais apoio que o Biden dá, e também ser mais agressivo contra o Irã. Ou seja, como você vê, o Trump não é exatamente um cara muito coerente em política. Ele pode pegar pesado de um lado e pegar mais leve do outro. Ou seja, o Trump, basicamente, se eu fosse economista, eu morreria de medo do Trump, porque ele traz muita incerteza, se você prefere cenários mais estáveis. Porque o Trump não tem estabilidade. Ele é um porra louca. Todo mundo faz brincadeira, se eu me leio. Eu me leio e tudo bem. Ele pode ser doidão aqui na América do Sul, no sul da América do Sul. O Trump é um cara com influência. Qualquer presidente americano tem influência global. Então, se você juntar essas três coisas, tem essa complicação. E o Danilo sabe melhor do que eu. E o Trump tem uma política muito doida em relação à China. Ele quer impor tarifas. Sabe, o Trump é um cara maluco, porque ele quer jogar pesado com a China, mas não com a Rússia. Mas a Rússia e a China, a Rússia hoje é o Estado cliente da China. Não há muita coerência no cenário contra... Então, nós estamos saindo de um ano que não foi tão catastrófico como se esperava, apesar do que está acontecendo no Oriente Médio, em Gaza e Israel. É uma tragédia por si, uma tragédia humanitária, para os dois lados, obviamente. Mas não tem implicações geopolíticas globais. 2024 se avizinha como um ano muito incerto. 2024 se avizinha como um ano muito alto.